A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está aprendendo animação é que a gente precisa ter um entendimento espacial sobre o que é animação. Esse entendimento espacial se vem através da observação. Como assim observação? Eu vou dar alguns exemplos aqui, observando alguns objetos. O primeiro objeto é esse aqui. E vocês vão ver como é simples a gente observar a animação na vida. Nesse caso, a animação está viva, a animação está em todo lugar. Então, quando você fortalece a sua percepção, você vai ter mais consciência do que você está fazendo na sua animação. Vamos lá, com essa pilha. Essa pilha só vai ter alguma animação se ela tiver algum empurrãozinho aqui do meu dedo. Então, eu vou fazer um exemplo e a gente vai conversando sobre o que está acontecendo com essa pilha. Beleza, vocês viram, né? Ela foi daqui até aqui. Beleza, a gente sabe que daqui para aqui a gente teve uma aceleração e uma desaceleração. Por que isso? Porque a força do meu dedo aqui, ao empurrar, vou pegar novamente aqui, então a força do meu dedo, ao empurrar ela, faz com que ela tenha que acelerar. Entende? E no final, ela vai perdendo a força e ela vai ter uma desaceleração. Então, isso aqui você já percebe que temos dois princípios da animação aplicados, né? Bem fiéis aqui. Além de que, para eu poder empurrar a pequena pilhinha aqui, eu tenho que fazer uma antecipação. Então, perceba o movimento que eu vou fazer aqui. Eu vou voltar para depois ela ir. Assim, é uma forma diferente de aprender animação, mas eu vou mostrar com outros objetos para vocês tentarem entender melhor. Estou filmando a rua aqui para a gente falar sobre outro tipo de movimento. Vocês já viram um movimento de aceleração e desaceleração na vida normal, mas existe um movimento constante que as coisas acontecem de forma contínua, né? Que é basicamente coisas mais mecânicas que aparecem esse tipo de movimento. Então, estou aqui nessa rua. Vamos esperar um carro passar já já para a gente ver o que acontece. Eu vou separar em frames o caminho dele aqui e a gente vai ver exatamente essa trajetória. Está vindo aí. Olha a moto. Contínua. Olha aqui. Contínua. Contínua. Contínua o carro. Entende? Ele não tem um gráfico de aceleração de aceleração, a menos que ele esteja acelerando aos pouquinhos, né? Mas, na maioria das vezes, a tendência é que ele tenha uma velocidade contínua. Então, existem poucos objetos assim na natureza que tem essa velocidade contínua, como os carros, né? Então, é muito difícil você ter esse movimento. Ó, dá para quase arrastar o carro aqui no dedo. Entendeu? Então, vamos falar de mais um movimento que acontece naturalmente na natureza. E vocês vão entender aqui. Que é um movimento de follow through. Que é basicamente as coisas acompanhando, né? Então, eu vou pegar esse exemplo desse objeto aqui. Que é uma jaqueta, né? Então, ele depende exclusivamente do meu movimento. Diferente da pilha, que a pilha, eu empurrei ela. Aqui não. Aqui, esse objeto vai estar fixo na minha mão. E vocês vão ver o que acontece com ele. Entenderam? Então, a gente percebe que todos os objetos, eles têm uma física diferente, né? A jaqueta, ela já seguiu o movimento a partir do ponto pivô aqui de cima. Aqui, eu entro nesse ponto. E todo o resto foi acompanhando. Isso é um dos princípios da animação chamado follow through. Que é basicamente seguir o movimento, né? Acompanhar a continuidade desse movimento. Então, bora lá. Dessa vez, a gente vai fazer algum outro exemplo, só que com ITIN. É que é um princípio da animação que tem a ver com a atuação do personagem em cena. Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer uma atuação, né? Vocês vão ver fazendo alguma coisa aqui. E a gente vai discutir sobre isso, certo? Então, eu vou basicamente jogar essa garrafa. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Primeiro, eu já consigo imaginar tudo o que aconteceu com base na experiência que eu tenho com animação. Uma das primeiras coisas que sempre vai acontecer nesse tipo de coisa, quando você tem uma ação de arremesso, de jogar um objeto, a gente vai ter uma antecipação. Então, por que a gente tem uma antecipação? A antecipação, ela serve basicamente para mostrar a força, a intensidade que você jogou naquele objeto. Então, nesse caso, se eu for jogar essa garrafinha aqui, lá para lá, eu tenho que voltar um pouquinho, para que eu tenha força suficiente. E na física, o pessoal chama isso de impulso, né? É impulso. Vai pegar um impulso para ir. Um chicote, né? E, na maioria das vezes, esse movimento aqui já vai ser muito rápido. Você vai ter pouca aceleração. Então, você vai ter, ó... A gente, desanimando aqui, como se fosse fremios nessa antecipação aqui. A gente vai ter uma desaceleração aqui. E, ó, desaceleração. E vai com tudo. Então, aqui provavelmente eu vou ter uma aceleração, que são dois prêmios. Aqui eu vou ter uma aceleração com força, entende? E, claro, aí voltando de novo para o ato que eu peguei a garrafinha, né? Aí eu vou ter uma preparação. Aqui é uma preparação, basicamente, eu vou antecipar a pose. E, nesse caso, a antecipação, ela pode servir como uma preparação também. Então, se você vier aqui no vídeo, você vai ver que eu estou me preparando para perder a garrafinha que está caindo no ar. Então, isso também serve como uma antecipação. Eu estou antecipando o movimento que vai vir a garrafa. Em seguida, quando eu pego a garrafa, eu subo um pouquinho, né? Porque eu vou pegar ela em uma posição baixa e vou voltar para a posição principal. Então, a posição principal vai ser essa posição que eu peguei a garrafa, entende? Então, vai ser um overshoot. Que é quando você passa um pouquinho da animação. Todos esses pequenos detalhes que eu estou mostrando aqui são com base em um princípio apenas, né? Que é na observação. Você precisa observar antes de você fazer qualquer coisa. Isso é um erro muito grande você pensar que você vai chegar a fazer alguma animação, algum personagem fazendo uma atuação, super atuação, sem ao menos saber como foi feito anteriormente, né? Então, observe, veja as coisas ao seu redor. Eu acho que cada vez que você vai tentando entender como é feita uma animação, como ver, como visualizar a animação das coisas, você vai chegar cada vez mais perto de ser um profissional muito bom e fazer animações muito boas. Existem momentos que você vai ter uma observação melhor do que a sua prática. Então, aí você vai, pega na sua prática e começa a praticar. Esse vídeo não é para falar sobre o programa, não é para falar sobre qual papel, qual lápis. É sim para você entender que a animação não é só o papel, não é só o lápis, não é só o programa. É outra coisa totalmente diferente, a animação é a vida, é a vida que a gente observa, é a forma que a gente observa as coisas. E essa observação, ela vai fazer com que a gente saiba o que fazer quando for animar. Um exercício para vocês é pegar, observar tudo e notar. Como eu fiz aqui no vídeo, né? Vocês podem ver que existem várias coisas que a gente foi vendo, e coisas simples, né? Com uma pilha, com uma garrafa, né? Com os objetos como uma jaqueta. E uma última menção aqui, a observação, ela não vai funcionar sozinha. Então, você precisa colocar tudo isso que você vem observando em prática. Por quê? Porque senão ela vai se tornar só uma admiração, uma admiração da beleza das coisas, entende? Você precisa pegar, como eu fiz ali, a jaqueta. Você pega essa jaqueta, faz um teste, um papel, um lápis, ou num programa de animação, seja After Effects, ou Tombum, ou qualquer outro, né? Mas você precisa testar. Porque senão, tudo que você está observando não vai valer de nada. Então, prática e observação. Ainda aliado à forma de aprender, você precisa tanto observar, quanto aplicar. E também é interessante você compartilhar o que você aprende. Então, isso aqui que eu estou fazendo também serve, de certa forma, para eu compartilhar com vocês o que eu sei, o que eu aprendi nesses anos, né? E para reforçar ainda mais o que eu aprendi, né? Então, sempre que você puder, ensine alguém sobre animação, que vai lhe ajudar ainda mais a absorver isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões aqui de mais estilos de vídeos diferentes, que a gente pode fazer aqui juntos. E quais são as suas principais dúvidas da animação. A gente se vê novamente em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.